O que acontece que eu vejo, assim, desses desigranjados em geral, é o seguinte, tem dois motivos para você sair de uma igreja. Ou porque você ama muito ela, ou porque você odeia. Você está com medo de ir para o inferno, está lá só para ocupar espaço. E o meu motivo é porque eu amava muito a igreja. Então, eu queria continuar nela. Bruno, então, eu primeiro queria que você fale seu nome, sua idade, onde você nasceu. E como é que é a sua história em relação aos desigranjados? Certo. Meu nome é Bruno Gisolfi, tenho 36 anos. Eu vim da cidade de Jacareí, São Paulo. E atualmente eu moro aqui na Roça Santo Antônio do Pinhal, São Paulo também. Bom, eu nasci em lar cristão, né? Desde criança eu tenho memórias, assim, da minha família, frequentando igrejas, missas e etc. Tá, e cristão então é católico. Alguns eram espíritas, outros católicos, mas sempre dentro do cristianismo. Mas a minha memória de infância e a minha espiritualidade começou já muito cedo. Eu queria entender Deus. E eu vi os adultos falando muito sobre isso. E a minha avó era muito praticante, católica, né? Só que ela tinha alguns costumes, assim, diferentes, né? Aqueles de... Acho que é de espírita também, né? Era um pouco as duas coisas. Cadecista. Eu não sei exatamente. Você não sabe dizer. Porque quando minha avó morreu... É, muito novo. Era muito novo. Bisavó, na verdade, né? Então, chegava, assim, dia de aniversário, né? Tinha aqueles bolos, guaraná, as coisas. A minha avó separava uma parte, colocava no cantinho lá. Falava que era pro santo. Ah! Aí eu ficava assim, mas pro santo? Como é que é isso? É guaraná e o bolo pro santo lá fora. E eu ficava sentado na frente do bolo, esperando o santo aparecer. E eu vinha formiga, começava a comer o bolo e eu... Ô, vó! Santa formiga. Cadê o santo? Aí ela... Ah, filho, ele vem comer aí depois. É, falou qualquer coisa ali. Eu falei, mas, vó, a formiga que tá comendo o bolo, né? Por que que o santo não apareceu? Ela querendo desconversar, né? Ah, não, não é assim. Da outra hora ele vem e come e tal. Quis desconversar e eu falei, mas, vó, como que é o santo? Ela falou, ah, o santo. Ah, o santo é o santo, assim. Eu não sei te explicar como é. Aí ela tinha uma imagem de Nossa Senhora com os anjinhos no pé, né? Os anjinhos que é só a cabeça com a asinha. Eu apontei e falei, é assim que é o santo, vó? Ela é, é assim mesmo. E eu botei a mão na cabeça. Não é possível que eles acreditam nisso. Os adultos acreditam nisso. E eu ficava ali encabrunhado, porque o santo não aparecia, minha avó não sabia explicar e aquilo ficou na minha cabeça. Mas eu sabia que Deus existia. Tinha certeza no coração, mas eu só não sabia como. Quando eu tive meus seis anos de idade, a minha mãe começou a levar a gente na igreja. E na igreja tinha uma escolinha. Essa escolinha ensinava as crianças como que era a Bíblia. Histórias de Moisés, Daniel, Noé. E aquilo fazia muito sentido pra mim, porque era uma história real, assim, de pessoas que existiram, que fizeram grandes feitos e tal. E aquilo me deu muito interesse de estudar a Bíblia. Eu, jovem, comecei a estudar a Bíblia. Eu batizei com oito anos de idade, na igreja de Ventista. E a igreja que eu fui doutrinal era a igreja de anciãos. Pessoas bem mais velhas. E esses estudos que eles davam, eu lembro uma frase que me remete agora aos desigrejados, já vou entrar no tema. Eles falaram, ó, no futuro vai ter uma coisa chamada ecumenismo. E quando tiver esse movimento, a gente não deve fazer parte. E até a nossa igreja vai se envolver com isso, mas a gente não deve fazer parte disso. E aquilo ficou na minha memória. Eu tinha uns nove anos de idade. Eu lembro na roda dos anciãos, eles conversando sobre isso. Mas como é, você escutava a roda dos anciãos? Sim, eu ficava prestando atenção no que eles falavam. Mas você podia estar lá como criança? Podia, claro. É livre, a igreja é livre pra circular todo mundo. E eles simplesmente no momento se reuniam. Ah, entendi. Não era no momento de ritual. Não, descontração. Tá. Olha, dentro da igreja de Ventista não tem nada fechado. É tudo aberto. Todo mundo pode ouvir ali, o tempo todo. E eu me recordo disso aí, e fiquei com isso na mente. Fiquei guardando isso no coração. Com os meus 13 anos de idade pra frente, eu comecei a ter dúvidas sobre a minha própria igreja. Por quê? Eu aprendi os estudos de uma maneira, e aí os pastores chegaram com um estudo novo, estudo bíblico novo. E esse era diferente do que eu tinha aprendido. Doutrinas novas. E aí eu questionei. Dentro da Adventista, né? Dentro da Adventista. Porque eu não tinha aprendido daquela maneira. Mas daí eles falam, não, agora você usa esse e tal, e aquilo dissipou aquilo, né? Da minha mente. E por um momento, eu comecei a duvidar da igreja. E a minha fé, ela foi meio que se abalando. Como que eu estou confiando em uma coisa que eu nem sei explicar? E agora muda. E eu não compreendi aquilo completamente. Até numa ocasião que eu aprendi a dar estudos bíblicos, estava dando estudos bíblicos com uma pessoa, e ela me falou, me questionou, sabe qual era a diferença, né? Da minha igreja para a igreja dela e tal. E aí eu fui começando a perceber que a minha igreja estava tomando um rumo diferente. Nessa conversa que eu tive com a pessoa, e os pastores, às vezes eu questionava, não tinha uma resposta concreta. E comecei a ver que vinha materiais também da igreja diferentes, e aquilo não fazia mais sentido. E vinha de onde você conseguiu saber, né? Não, tudo vinha da instituição mesmo, né? Era o oficial da instituição. E eu percebi isso, e isso já vinha há mais de muitos anos atrás, enfim. E eu, por um momento, fiquei afastado da igreja. Não que eu não frequentasse, de vez em quando eu ia, mas quis experimentar outras coisas, e conhecer coisas novas, vamos dizer. Porque a minha vida era sempre ali, centrada. Fim de semana, ia para a igreja, fazia tudo de jeitinho e tal. Depois eu comecei a ficar mais livre. Foi na época que eu me mudei para cá, porque eu vim morar sozinho, né? Então, a influência dos amigos e tal, você acaba perdendo o foco. Aí comecei a sair, beber, ia fazer tudo que não era ensinado na igreja. Com os meus 23 anos para 24 anos, veio um amigo da família, com um DVD chamado O Ecumenizo. Aí eu lembrei. Aí você lembrou. Falei, o que é isso aí? Deixa eu dar uma olhada. Minha mãe trouxe esse DVD para eu assistir, eu assisti. E discorria justamente de como havia infiltração dentro das igrejas. Como todas elas estavam se aparelhando, vamos dizer. Num bem comum. Uma coisa bem política mesmo. Aí eu percebi. Falei, não, realmente. Eu vi essa mudança acontecer. Lembrei do que eles tinham falado. E eu vi que nesse vídeo abordava sobre o ecumenismo, não como uma coisa boa, mas como uma coisa política, uma coisa ruim que estava acontecendo. Sei, talvez uma tentativa de igualar todos para ter um poder geral. Exatamente. Para ter um poder geral, mas baseado numa regra... Que não era a original. Que não é o de Cristo. Não, que não é a regra da Bíblia. Nem da Bíblia. Não, porque assim, o conceito de verdade, embora hoje esteja muito relativizado, tipo assim, a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, eu realmente creio que a verdade é algo absoluto. O mundo foi criado de uma maneira. Foi de dez maneiras, vinte maneiras. E toda religião, ela tem uma crença fundamental. E a partir do momento que você começa a relativizar, não significa que você não vai ter convivência com as pessoas. Muita briga foi causada por causa de religião. Mas eu acredito que cada um pode acreditar daquela maneira. Eu acredito que o mundo foi feito em seis dias, que Deus descansou no sétimo dia. Exatamente como está escrito. Outro pode achar de outra maneira. Mas eu posso conviver com ele. Posso ter convivência harmoniosa. Mas eu não posso anular o que eu creio. Só para poder me juntar ecumenicamente com o outro. Entende? Então eu não posso solapar as colunas da minha fé, daquilo que eu acredito. E eu vi que o ecumenismo estava andando nesse sentido. E não era uma coisa benéfica. Não estava trazendo benefício. Não só eu, pessoas do mundo inteiro, através da internet, começou a ter acesso a essas informações. Isso eu recebi um DVD aqui do Brasil. De repente eu comecei a descobrir pessoas na Austrália, no Egito, na Itália, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. recebendo as mesmas informações. Recebendo as mesmas informações. E a gente conversando por chat, na internet e tal, e descobrindo que a gente estava percebendo a mesma coisa. E não só na nossa religião adventista. Na Batista, na Assembleia, em todas as religiões que eu tenho mais contato, que são as evangélicas, acontecendo a mesma coisa. Então, essa forma de ver essa mudança e questionar os pastores, os pastores são orientados a anular essa nossa consciência despertada. Sei. Alguns, eu conheço alguns, pouquíssimos, conheço uns quatro pastores que saíram fora também. Não compactuaram com isso aí. Questionaram lá, foram removidos, continuam fazendo o trabalho por fora. Ela não quer abrir uma nova igreja. Eu mesmo não quero abrir uma nova igreja. Eu considero adventista, embora a igreja esteja passando por esse processo de transformação doutrinária e etc., como todas as outras, a gente simplesmente quer viver o mais próximo do Evangelho possível. O que acontece que eu vejo, desses desigrajados em geral, é o seguinte, tem dois motivos para você sair de uma igreja. Ou porque você ama muito ela, ou porque você odeia. Você está com medo de ir para o inferno, está lá só para ocupar espaço. Sabe? E o meu motivo é porque eu amava muito a igreja. Então, eu queria continuar nela. A gente acabou sendo removido. O pastor foi até gentil com a gente. Ele falou, não sou eu. É os lá de cima que mandam eu fazer isso aí. Então, eles removem o nome da gente porque a gente questiona as doutrinas que não são as mesmas do passado, da fundação da igreja. E o que você sentiu nessa hora, que você estava sendo removido? Você achou que era o que tinha que acontecer mesmo? Ou você se sentiu discriminado, colocado de lado? Na verdade, eu já estava sendo preparado pela própria palavra de Deus, que lá diz assim, o próprio Jesus, ele foi um desigrejado. Vamos lá. Então, ele fala assim, olha, presta atenção quando vos falarem bem demais, porque assim fizeram os falsos profetas. Alegrai-vos quando vos falarem mal, porque assim fizeram os verdadeiros profetas. Quando falar bem demais poderia adular, ser adulação para manipulação. Jesus, ele era judeu, na época existia a igreja judaica, só que a igreja judaica também estava passando por esse processo de mudanças doutrinárias. Uma muito interessante, até com relação ao sábado, Jesus curava no sábado e os fariseus não queriam que ele fizesse isso, porque a regra dos fariseus era tão dura que não permitia que Jesus fizesse uma cura. Ele falou que estava trabalhando no sábado. Aí Jesus falou, meu pai trabalha e eu trabalho também. Ou seja, ele falou, é lícito fazer o bem no sábado, porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, Deus deu um feriado para nós, semanal, para a gente procurar, lembrar que ele criou o mundo em seis dias, descansou no sétimo e por aí a gente entende que é um dia de adoração, um dia de esquecer os problemas da vida, de esquecer os trabalhos, e dedicar a família, Deus reunir, é o que a gente faz. E Jesus fez isso e mostrou para eles assim, vocês estão guardando o sábado do jeito errado, vocês fizeram um fardo pesado, que nem vocês conseguem carregar, que você quer pôr no lombo dos outros. E revoltavam-se muito por causa dessas coisas que Jesus fazia. E Jesus foi expulso do templo. Eles queriam apedrejar até Jesus, entende? Queriam matar ele. Aí ele falou assim, se vocês fossem filhos de Deus, se vocês conhecessem a Deus, vocês não iam estar querendo me matar. Mas e você, o Bruno, como ser humano, você sentiu a dor? Eu vou dizer o que eu senti desde antes, antes do pastor, ia acontecer tudo isso, a emoção e tal. Na hora que eu fiquei sabendo essa notícia, o estudo, e assim, a gente faz um dossiê, não é uma coisa mais ou menos, ah, fulano falou, a gente vai lá nos livros, a gente tem os livros antigos, tem os dados todos ali, disponível na nossa mão. A gente fez uma pesquisa profunda. É como se sua mãe não fosse sua mãe. Alguém chega e fala assim, a sua mãe não é a sua mãe. Esse é o sentimento que você fica. Tá, então foi um baque. É um baque, é muito forte. E aí depois, quando a gente é removido, você está um pouco mais tranquilizado. Porque você sabe que isso é um processo que se repete. Isso aconteceu muitas vezes na história do cristianismo. Muitas vezes. E o porquê dele acontecer, eu acredito que é espiritual. existe um inimigo de Deus, inimigo espiritual, que é Satanás. Ele está ali, o tempo todo, tentando se infiltrar, tentando explodir de dentro para fora, implodir o negócio. Porque ele sabe que, quando ele tentou matar os cristãos, com o imperador, o imperador de Roma, quanto mais matava, mais cristão aparecia. Então ele falava, eu vou entrar dentro disso aí. Do seio do negócio para... Aí ele se infiltrou para dentro e começou, e até agora vem feito isso, e a gente com muito esforço, tenta voltar ao original e ele vai, tenta se infiltrar de novo e fazer as coisas do jeito dele. Agora, quais os tipos de pessoa que ele pega é aquelas que odeiam a igreja, aqueles que estão ali por obrigação, porque têm medo do inferno, etc. Estão por medo, né? E não por... Porque geralmente, essas pessoas, elas não querem cumprir a palavra de Deus, fazer aquilo na vida delas. Elas querem fácil, coisa fácil. Esse tanto de igreja existe por causa disso. É, que ali tem a solução dos problemas. Que é mais fácil. O que for mais fácil, é o que mais lota. Entende? Então, a igreja que está oferecendo demais, sem que você tenha um compromisso, não tem um, né? Essa é a que vai estar cheia. Legal. Interessante. Acho que você foi bem sucinto, Bruno. Legal. Agora, a gente tinha comentado que isso é um fenômeno recente, né? Você situou aí nos anos 90. O que eu conheço mais é da minha igreja. Algumas outras igrejas eu sei também, mas é de nos anos 90 para cá. Eu vi o processo do ano de 94 até agora, mas ele teve um pico mais de 2001 para frente, que foi quando foi apresentado publicamente aos membros da igreja. As mudanças. Até então, não se falava muito. Porque isso vem sendo preparado várias gerações. Desde os anos 30. É, tanto que... Pelas pesquisas que a gente fez. Você escutou os anciãos falarem, né? É. Desde os anos 30, na igreja adventista que eu sei. Agora, pode ser que seja até antes disso. Nas outras igrejas, aconteceu dos anos 80, eles começam com os concílios. Fazem concílios entre as igrejas, entre os líderes, decidem lá as regras e depois vão mudando. Tá certo. E, assim, hoje eu queria saber como que você exerce sua espiritualidade, né? Como que você vive ela? E se não sente falta de outras pessoas ou você não sente porque você encontra com outros desigrejados às vezes comunica com eles. Como que é? Tá. Não, a palavra de Deus diz onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Então, a gente realmente sente a presença de Jesus estando com poucas pessoas. Porque... Então, não faz falta estar participando de uma igreja... Não, não. Pelo contrário, porque numa igreja grande é tudo muito impessoal. Impessoal, né? E numa igreja pequena o evangelho é muito mais nitidamente percebido. Porque você se compadece daquela pessoa que tem dificuldade, você ajuda ela, ela te ajuda. E você vira uma irmandade de verdade. Algo muito mais comunitário. Como foi no começo quando os discípulos, os doze, né? Se reuniam e Jesus deu a missão pra eles. Então, eles começaram pequenininho, só entre eles ali e aos poucos eles cresceram e eles cresceram em forma de comunidade. uma comunidade do tipo tudo é de todo mundo, vamos dizer. Sabe? Mas voluntariamente. Cada um fazia isso de forma voluntária. Porque eles almejavam um reino superior, uma pátria eterna, não esse reino que acaba aí. Então, as coisas da terra não tinha pego. Tá. E como que você consegue viver isso hoje aqui? Bom, hoje aqui a gente está desintoxicando ainda. Esse está no processo de depuração, né? O processo de detox espiritual. E físico também, de todos os corpos, na verdade, né? É, por quê? O que acontece? Por que eu falo tanto da vida no campo? Né? Se você quiser saber o original, você tem que voltar pra ele. Você não tem como saber como é a água da fonte bebendo a água do rio lá no vale. Ou mesmo engarrafada também, né? Você tem que voltar aqui na fonte e ver como é que ela é. E depois que você bebe água da fonte, você não quer voltar mais no rio. Ok. Acho que você já respondeu. Muito legal. E aí, mas assim, na parte prática, a ritualística, como é que vocês fazem? Assim, pra manter a coisa em relação à Bíblia e tal? Sim, a própria Bíblia, ela se autoestrutura. Ela tem todo o passo a passo de como deve ser fundamentada uma comunidade, uma igreja. Você não precisa pegar livros de religião aí, que foi escrito depois. Onde que está isso na Bíblia? Você pode ir no livro de Atos, que vai dizer como que é a convivência dos cristãos que saíram ali de Jerusalém, se espalharam pelo mundo inteiro. Você pode ir no próprio livro de Gênesis, as ordenações que Deus deu pro homem, de como ele deveria viver. A função primordial do homem era jardineiro. Entende? Então, o homem, Deus sempre quis que tivesse em contato estreito com a natureza, dependendo dela. Porque a dependência do homem da natureza faz com que ele precise buscar a Deus. Quando você tem conforto demais, fartura de pão, e ociosidade, a mente começa a planejar maldade. Por isso que é importante a gente voltar praquilo que Deus desenhou pro homem, o projeto original de como viver. Interessante isso. Bate com as minhas observações também. Se você não tem um desafio que só a natureza te coloca, a vida, você vai entrar numa zona de conforto, entre aspas, que vai te começar a apodrecer. Eu vejo assim, dessa maneira. Você começa a inventar males. essa é a realidade. Tá. Porque o ser humano, embora tenha uma consciência que breca ele de vez em quando, ele sabe que está fazendo uma coisa errada, se você faz ela repetida às vezes, aquilo é anulado. vira um hábito, né? É. Então, na cidade, isso é muito fácil de acontecer. Muito fácil. Mentira contada muitas vezes se torna verdade. Um hábito repetido muitas vezes se torna algo que silencia a consciência. Bruno, então, aqui você vive, né, com a sua família, você vive com a sua esposa, seus pais moram ali perto, a sua irmã está aqui ainda, seu cunhado, né? E como é que é eles? Eles fazem parte disso que você vive totalmente? Eu e minha esposa, gente, desde que casou, ela está comigo como missionária também, né? Hoje, ela está grávida, está mais tranquila, não está viajando, não está fazendo nada, né? Meus pais apoiam totalmente, até que a ideia do meu pai ter feito essa casa dos missionários ali, a ideia original é dele. É ele que concedeu, né, o terreno e tudo mais. Ah, tá, né? Porque eu estava fazendo em outros lugares, ele falou, não, vem fazer aqui. Ah, então vem fazer aqui, tá, então ele abriu espaço para você fazer. Então, meu pai e minha mãe, que foram quem me ensinaram a religião, a fé, minha mãe principalmente, que veio primeiro e permanece até hoje, congrega com a gente. A minha irmã, ela simpatiza muito, embora não esteja assiduamente, ela participa de vez em quando, ela com o André, o esposo, tem outra irmã que também é Adventista, só que não mora aqui, ela e o cunhado, tem uma sobrinha, praticamente, toda a família. Toda a família. Então, aí vocês estão construindo essa casa do missionário, né, aqui, que ainda não está pronto, não sei se está na metade, está no três quartos. É para os acabamentos todos, assim, está nos três quartos. Três quartos, né, então, e como é que é a relação de pessoas, vamos dizer que elas não, é, comungue da mesma visão de mundo, da mesma fé de vocês, como é que vocês lidam com isso, cada caso é um caso, como é que é? Vocês estão abertos para essas pessoas também? Bom, eu como missionário, o tempo todo, eu estava falando com pessoas que pensam diferente. É verdade, né? Então, o intuito desse lugar, é ensinar o que Deus nos ensinou. Tá. Eu posso resumir nisso, e nisso entra toda a nossa vivência de vida no campo, de alimentação saudável, e os estudos de profecia, que é, assim, vamos dizer, o carro-chefe da igreja adventista. A gente prega muito sobre a volta de Cristo, embora a gente não saiba quando, a gente acredita que Jesus vai voltar, ele deu sinais da volta dele, ele mesmo disse, né, Mateus capítulo 24. Ele disse que ele voltaria. Tá, então... Então a gente aguarda isso. Então, você falou que esse é o carro-chefe, né? Mas, assim, eu não sei o que você quer dizer exatamente com isso, mas eu vejo, assim, que o exemplo de vocês poderia ser o carro-chefe, porque vocês já estão vivendo aquilo que vocês acreditam, né? É. E, assim, a teoria, para mim, sempre é em segundo lugar. Então, como é que é isso? Para vocês? Com certeza. Eu ouvi uma frase, muitos anos atrás, que era assim, pregue o evangelho, se preciso for, use as palavras. Ah, tá. Beleza. Segunda vez que a gente fala sobre isso hoje. Então, quando você vive o que você acredita, isso é um imã. Ah, pronto. É. Legal. Isso atrai. Cristo vivia o que ele falava. Então, isso atraía muitas pessoas. Embora tivesse muita gente contrária, muita perseguição, que a perseguição também é um sinal de que você está no caminho certo. O exemplo fala muito mais, mais que as palavras, com certeza. legal. Bruno, eu estou satisfeito com o que eu te perguntei. Eu acho que você conseguiu ser sucinto. Não sei se você fez esforço. eu estou acostumado. Falar sobre a fé, sobre aquilo que acredito, aquele processo todo, a gente passa. Isso aí eu repeti muitas vezes na rua. Eu só pergunto, vem de que igreja você é? Eu falo, onde estiverem dois, ou mais reunido em meu nome, eles estarem com ele. Eu estou com Jesus. embora não frequente, eu tenho a base minha que eu aprendi toda a igreja adventista. E eu sigo nela e vou até o final assim. Legal. Bruno, foi muito bom te escutar e espero, como eu sempre falo, que as suas palavras sejam sementinhas para fertilizar as mentes que estão abertas. As mentes que estão abertas. Mentes de corações, né? Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno.